Então aqui eu vou mostrar agora tudo que tem no Kia Hill pra vocês, então notem aqui que ele tem esse farol aqui com o DRL, já vou mostrar aceso pra vocês com a luz de seta aqui posicionada. Notem que o farol de neblina é com projetor, ponto bem positivo com acabamento cromado aqui. Na parte inferior você tem esse acabamento em black piano e essa grade aqui ó, também em black piano com esse detalhe cromado, fazendo aí o visual do Kia Hill. Então ó, distanciando vocês conseguem notar bem aí como que é o carro, só vou tentar destrancar aqui ó, pra vocês verem que a seta é normal pro Kia Hill. Tem alguns vincos aqui ó, que acompanham a região do modelo e aqui ó, na parte lateral, rodas de liga leve, vou tentar pegar a medida aqui pra eu falar pra vocês. Então aqui a roda é 185, perfil 65, aro 15 né, essa roda aqui que vocês estão vendo, então é uma roda pequena né, caixa de roda aqui do modelo, ligando uma parte a outra, então vamos dar uma distanciada aqui. A versão topo de linha conta com retrovisor aqui com repetidor de seta, não há teto solar né, pro Kia Hill e eu vou ficar ali do outro lado pra vocês notarem um pouco mais né, do perfil do carro. Então vamos descer aqui ó, então vocês conseguem notar bem aí né, o perfil do Kia Hill, eu tô deixando até agora as medidas aí pra vocês poderem ver tudo aí sobre o novo Kia Hill 2020, a versão EX né, versão topo. Notem aí né, o freio a disco na parte dianteira, porém na parte traseira do carro não há freio a disco né, então fica aí um acabamento um pouco mais simples. Bom, chegando aqui ó, chegando aqui ó, vou aproximar pra vocês notarem, então ele faz uma assinatura aqui que eu já vou mostrar pra vocês, motorização flex né, e aqui na parte inferior notem que não há insorcionamento, não há saída de escape aparente né, nada do gênero, mas há a câmera de ré posicionada aqui e a nomenclatura Hill. Vamos abrir aqui o porta-malas, vamos destrancar aqui, então a gente segura aqui, vamos ver se ele vai abrir pra gente, então notem aqui o espaço, porta-malas que são 325 litros, que na minha opinião é bem considerável aí pra um hatch né, pra um compacto. Step aqui de rodagem né, tem os detalhes do Kia Hill, vamos deixar ali as lanternas acesas pra vocês poderem conferir, então vamos acender aqui ó, apenas as lanternas inicialmente né, Então notem aqui que você tem essa assinatura em LED que faz o DRL do carro, então o DRL aqui, notem aí o visual, lembrando que esse farol né, o topo de linha conta com o Corning Lights que fica aqui posicionado, então quando você tá virando né, ele acende as luzes aqui pra facilitar as manobras. E na parte traseira dele, você tem a assinatura halógena, que dá uma impressão em LED né, mas é uma assinatura simples halógena, então como vocês podem notar aí, um visual mais tranquilo né, simples realmente pro modelo. Vou tentar acender os faróis aqui pra vocês poderem conferir, então vamos sentar aqui rapidinho, vamos só acender aqui, então vocês conseguem notar aí o visual. Do Kia Hill, vamos sair aqui rapidinho, então ó, notem aí os faróis que são amarelos pro Kia Hill, com projetor né, isso dá um visual bem mais sofisticado pro carro, então realmente é bem bonito nesse sentido né, o interior, aliás o exterior do Kia Hill, nesse conjunto ótico né, poderia ser em LED, até agregaria mais ao carro, mas não é o caso. Então, então você tem um acabamento um pouco mais simples, bom, vamos fechar aqui, vamos deixar aqui apenas no modo de DRL ali né, e agora vamos mostrar aqui um pouco do espaço interno né, do Kia Hill. Então, notem que você tem o acabamento aqui em plástico duro, todo preto, com vidro elétrico aqui nas quatro portes, porém não é automático, o acabamento aqui levemente prateado, mas é em plástico. Apoio de cabeça e 103 pontos pra todos os ocupantes, então um pouquinho escuro, com Isofix, que fica posicionado aqui. Aqui, você tem uma tomada USB, deixa eu posicionar aqui, tentar mostrar pra vocês que há uma tomada USB ali, eu vou até acender uma luz pra vocês notarem, então notem aqui ó, uma tomada USB aí pra vocês poderem ver né, tá um pouco escuro, então realmente fica um pouco mais difícil pra vocês visualizarem. Então, uma rápida passagem aí pelo console, pra vocês poderem ver aí um pouco do visual do Kia Hill, então vamos ali agora na parte dianteira do carro, pra eu enfim mostrar tudo pra vocês do Kia Hill. Então, notem o acabamento aqui todo em plástico, com a maçaneta aqui cromada, vidro elétrico nas quatro portes, porém é automático para o motorista, trava das portas e aqui os detalhes aí do retrovisor, que possui o rebatimento automático. Então, notem o rebatimento automático do retrovisor e o banco tem ajuste de altura aqui né, pra motorista, que é um ponto aí bem positivo. Então, nessa região nós temos o ajuste do facho do farol, iluminação interna fica posicionada aqui, controle de tração e estabilidade e os detalhes das saídas. Então, notem aqui um pouco do visual do Kia Hill. Então, vamos sentar aqui finalmente, mostrar aí tudo da parte interna do carro pra vocês. Então, aqui o acabamento bem bonito, vamos só mostrar aqui ó, chave no estilo canivete né, então aí a gente coloca ela aqui pra dar a partida. Então, você tem volante revestido aqui em couro, né, com esse detalhe prateado aqui, detalhes de mídia né, então posicionado aqui, detalhes do piloto automático e o trip. Você tem ali o trip A, trip B né, e só não há computador de bordo no Kia Hill, realmente não há computador de bordo. Ponta giro, velocímetro, formação do tanque né, e a temperatura fica posicionada ali. Aqui, ele vem com acendimento automático dos faróis, que é um item de série. Aqui o temporizador né, não há sensor de chuva. E o retrovisor aqui né, é simples né, não é crepuscular. Então, notem aí o detalhe né, do retrovisor. Lâmpada aqui, normal né, amarela também. E nessa versão topo, você tem o ar-condicionado digital, você tem aqui o ajuste do vento, temperatura aqui né, então notem a temperatura, recirculador do ar. Tomado USB auxiliar e uma 12 volts. Lembrando que ele tem Apple CarPlay e Android Auto. Então, olha, ele tá avisando aqui que a bateria tá acabando né, então vou mostrar rapidinho. Apple CarPlay, Android Auto, aqui mais alguns ajustes também da central multimídia, parte de som. Fica tudo posicionado aqui, você pode ajustar aí conforme você quiser. Como ele herda né, a plataforma, o motor do HB20, então a central multimídia também é muito parecida né. A plataforma é a mesma. Então, o rádio, parte de mídia, troca de estação, enfim, que a gente volta pra home, botão de favorito, tudo fica posicionado aqui, dessa forma. O acabamento na parte superior é todo em plástico duro, com esse acabamento aqui né, imitando um escovado, uma textura diferente. Porta-luvas aqui, normal. E aqui a gente tem a transmissão automática de 6 velocidades com trocas apenas na alavanca, não há pedal shifts. Então as trocas são por aqui. Lembrando que ele tem aí a câmera de ré posicionada. No mais, freio de mão normal. Ele não vem com start-stop né, que seriam funções colocadas aqui, não há start-stop. E aqui o apoio de braço, pra vocês aí notarem né, que tem aqui o ajuste do apoio. Então você pode ajustar a altura aqui né, dessa forma. Altura não, aliás, o comprimento. Bom, voltando a um ponto que eu esqueci de falar pra vocês. O volante não tem ajuste de profundidade, é apenas de altura. Então aí ficou um ponto um pouco negativo. Bom, detalhes aqui do recirculador né, desembaçador. Então tudo fica posicionado aqui. E um outro porta-objetos aqui posicionado, cabe bem o carregador por indução né. Então e os detalhes. Aqui você tem o espelho, normal né. E uma coisa que eu quero mostrar pra vocês. Vamos mostrar o que falta, que é a motorização. Então ó, vamos abrir aqui o capô, pra eu mostrar pra vocês aí o motor deste modelo né. Então vamos colocar aqui. E abrir a motorização. Então ó, você tem o motor 1.6 flex. São até 130 cavalos de potência, quando é bastido com etanol. Mais ou menos cerca de 16 kg de torque máximo. É uma transmissão automática de 6 velocidades né. Tô deixando todos os detalhes de 0 a 100 aí pra vocês agora do Kia Rio. Pra vocês conferirem tudo sobre esse modelo né. Ele é fabricado no México e vem pro mercado brasileiro. Então todos os detalhes aí do Kia Rio. Deixa eu só fechar aqui pra vocês.